Continuando o tour pela Exponor 2014, paramos aqui no stand do Hospital Filadélfia. Qual a importância, Fábio, de estar numa feira desse porte? Bem, pra nós é a primeira vez que a gente participa da Exponor com o Hospital Filadélfia. É um evento de envergadura já na cidade, um evento de credibilidade. A gente está vendo pelo padrão da feira, pela qualidade dos expositores, das empresas. O público também tem comparecido, a gente está satisfeito. E pra nós aqui está sendo um momento de estar apresentando os nossos serviços, apresentando a nossa marca, apresentando o nosso conceito. E estar divulgando realmente, fortalecendo a marca e a imagem do Hospital Filadélfia. A população da cidade já conhece em si o trabalho do Hospital Filadélfia, que tem crescido a cada dia mais, né? A cada dia você tem alguns atendimentos a mais. O que o Hospital Filadélfia trouxe pra feira de novidade? A gente veio hoje apresentar como novidade o serviço de endoscopia e colonoscopia. Nós sabemos que é um gargalo na cidade, a gente tem um equipamento de última geração. Também o serviço de mamografia, que a gente sabe que tem uma demanda. Temos ultrassom, temos a parte de imagem ainda da densitometria, que é o único da região que faz a varredura de corpo inteiro. Muito procurado hoje pelos médicos da cidade. Então a gente traz, além disso, os outros serviços. Laboratório, que hoje é 24 horas. É até bom citar isso, porque às vezes as pessoas trabalham de segunda a sexta, não tem tempo de fazer o exame. Nós somos o único da cidade hoje que faz o exame final de semana também, 24 horas à disposição. Então são diferenciais de serviços que a gente vem apresentar. E hoje quem está visitando o nosso estande está recebendo um desconto de 20% em qualquer um exame que ele realizar no hospital. Então isso é um diferencial também para agradar a população a conhecer de perto o nosso trabalho. Fábio, estou vendo também que a equipe está toda aí trabalhando. Você está fazendo uma escala que dê para todo mundo vir ou já tem essa equipe fixa aí? Não, a gente está fazendo a equipe de revezamento. Está sendo muito importante a participação dos colaboradores. Cada um está vindo aqui, tem a enfermagem que vem, está fazendo aferição de pressão, olha a glicemia, dá orientações para as pessoas. E a equipe administrativa que também abraçou a ideia e está sempre revezando. Daqui a pouco chegou outra equipe. É bom que participa, a empresa, os funcionários vêm também. É bem interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço pela cobertura. E desejar aos organizadores da Espanor muito sucesso e que 2015 seja melhor ainda. E vamos continuar o nosso tour pela Espanor 2014.